Música Boa tarde, aqui agora eu sou o Carlos Luiz, filho do presidente do Mineiro Pau, que é Sebastião Ezaquiel do Nascimento E eu sou o filho dele mais velho, e geralmente nós pegamos essa cultura que meu pai é presidente Aí nós abraçamos com carinho, que nem eu, minha irmã E agora eu vou apresentar aqui o boi, que é o boi pintadinho do Mineiro Pau, que faz parte do Mineiro Pau Que geralmente é uma cultura que meu pai mesmo fez em casa E de primeira era uma armação de bambu, feita de bambu, aí botava um pano nele E era mais pesado Aí meu pai fez o que? Ele resolveu ir lá na prefeitura, arrumar um galão de 200 litros de lixo Cortou no meio, foi onde ele fez a molinha e o boi Aí nós temos aqui mais leve de se lidar Tem um pano cobrindo, que é todo pintadinho Isso aqui é uma cabeça de boi mesmo, que a gente pegamos no meio do pássio Já o boi morreu, com chifre e tudo, bonitinho E meu pai fez essa capa, botou uma capa por cima, fez o olho E botemos ela, fizemos aqui, botemos uma almofada por baixo Pra pessoa apoiar na cabeça Nós temos aqui, esse pau, dois pau aqui pra segurar Pra você ter o manejo de mexer com o boi Pra você ter o manejo de brincar com ele Dar chifrada, pular, virar de lado E meu pai foi lá, pegou um bocado de pelo de rabo de égua Pegou uma corda, marrou aqui com, marrou Fez o rabo do boi, que geralmente tem que ter o rabo do boi E aí nós vamos fazendo, aí foi, comprou o pano que pintadinho Botou uma almofada aqui, como se aqui fosse o cupim do boi Bem bonito, até gostoso de se ver, dá até palpite Mas ele tá aqui, aí nós fizemos, fizeram o boi, tá aqui E bota o pano, a pessoa que geralmente, que nem a Raíssa vai apresentar aqui Como se trabalha com ele Como brinca com o boi pintadinho Que não é qualquer um também que pode se machucar Pode se machucar E é um troço que tem que ter carinho também Cuidado pra não se machucar E aí nós temos o boi pintadinho que faz a brincadeira do povo, da galera Dá chifrada, a gente sai da frente, corre, muito ché, quer brincar, quer bater Mas não é, é só uma brincadeira E isso é muito gostoso E com isso a gente vai fazendo Mineiro Pau O meu pai tá aí, presente, que é o presidente Geralmente algum dia que ele faltar, Deus me permito que nunca Mas a gente nunca, não tem essa certeza E vamos ficar aí no lugar Eu, meus irmãos, minhas irmãs Se Deus quiser, vamos ver como é que vamos chegar aí Olha aí, que maravilhosa Vou deixar uma foto com o meu boi aqui Olha que delícia Obrigado É isso aí, outra vez eu vou falar pra vocês Cantar a cantoria do Mineiro Pau, praticamente eu ainda não tô inteirado bem Mas em algumas letras que meu pai canta, dá pra gente fazer alguma coisa O brincadeira de Mineiro, chora pra me acompanhar O Mineiro Pau, Mineiro Pau, eu vou chorar Brinca, brinca, brinca meu boi aqui Brinca, brinca meu boi aqui Não deixa de derrubar Chora, Mineiro Pau, Mineiro Pau, eu vou chorar O meu boi é meio brabinho, mas dá pra continuar Ô Mineiro Pau, Mineiro Pau, eu vou chorar Pula, pula meu boi aqui, não deixa de machucar Ô Mineiro Pau, Mineiro Pau, eu vou chorar Que maravilha, isso é bom demais, é uma brincadeira do Mineiro Pau Coisa melhor do mundo que a gente tem Geralmente já gostei muito de carnaval desde criança E com uma cultura dessa a gente vai cada vez se entreirando mais Se Deus quiser, nós vamos chegar até um momento que vai agradar muita gente também Obrigado Compação Um Obrigado.